Boa noite Brasil, boa noite família sertaneja, mais uma quarta-feira e nós estamos aqui no canal do Paulo Leite, começando o nosso Rancho do Paulão, e hoje uma noite incrível, eu não poderia estar mais feliz, hoje eu quero que vocês conheçam as histórias dessa pessoa que é meu amigo de muitos anos, depois nós vamos conversar sobre isso, eu tenho certeza que o músico mais amado do Brasil, meu amigo Joãozinho Barroso, ô Joãozinho, que alegria você aqui no Rancho do Paulão. Obrigado, Paulão, boa noite, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando, está assistindo, é um prazer enorme poder estar aqui com você, com todas as nossas histórias de vida que temos, né? A gente poder compartilhar um pouquinho hoje desses momentos, essa história, felicidade grande. Obrigado, Paulo, pelo convite, estamos aqui. Eu vou explorar bastante, João, tem tanta história aqui pra... Tem, tem uma história pra muito tempo, hein? Muito tempo do programa. Essa semana eu perguntei pra muitos amigos aqui que, como eu, são amigos da música sertaneja e perguntei pra muitos o que que eles gostariam de ouvir. Ixi, tem muita, tem muita pergunta aqui. Joãozinho, começando, começando a minha história, antes de voltá-la ao passado, quando você começou com a música, eu queria te fazer uma pergunta, qual o ano que você começou realmente a trabalhar no programa Viola Minha Viola? Que ano que foi? Trabalhei efetivamente foi no ano de 2001. Eu já participava do Viola ali uns dois anos, dois, três anos atrás, participava, substituindo o músico uma vez ou outra, esporadicamente, mas efetivo eu comecei em 2001. Final de 2001, 2002, comecei o ano já no regional. Foi um tempo que precisou fazer uma mudança de algumas peças, vou dar uma trocada nos músicos, estava com problema de quantidade de pessoas e alguns problemas que estavam dentro da TV. E aí nessa renovação que precisaram fazer, Robertinho e a gente já trabalhavam junto e aí ele me convidou pra ficar efetivamente. Você tinha quantos anos na época? 2001, 30 anos. Você tinha 30 anos. Nessa época você já viajava com algum desses artistas famosos da época ou ainda não? Não, com os famosos não. A gente já estava ali, eu estava já intermediando a profissão da música, eu ainda estava terminando os meus estudos, terminando a faculdade e eu já estava tocando na noite, já estava trabalhando com música, mas eu tinha umas outras atividades também, paralela, que o meu tempo não era dedicado inteiro à música. E isso foi até 2001. 2001, em 2001, todas as coisas que eu fazia mudou, eu tive comércio, esse negócio assim. É, você sabe que eu lembro da sua perfumaria. Você lembra? Então é, então eu tive. O pessoal chegava e ia comprar perfume com... E aí... Comprava perfume com o Joãozinho. Tive, tive bombonieri, vendi doce, e enfim. Mas aí, nessa época de 2001, acabou que... As minhas atividades foram se encerrando por uma razão ou por outra, né? E acabou que eu fiquei só com a música mesmo. E dei uma tremenda... Considero que eu fui muito privilegiado nesse ponto, nesse aspecto, que foi o ano que eu acabei entrando no Viola Minha Viola, que a gente trabalhava com formato de música e entramos num outro formato diferente, né? Era um programa... Programa Raiz, Sertanejo, que a música sempre nos acompanhava, mas eu também estudava outras coisas. Ô, Joãozinho, falando de música, vamos começar nosso bate-papo aqui, tocando uma música pra nós? Tocando? É, vamos lembrar alguma coisa que você fazia lá na época do Regional. Então, é, o Regional tem uma sequência bacana, porque... É que, com a partida do Robertinho, aí já em 2005, 2006, eu assumi a direção do Regional, né? E, com isso, a gente criou, criamos um formato, criamos um formato de estrada, de shows, onde fomos pesquisar a música brasileira, né? E, nesse show que a gente levava pra estrada, a gente contava a história, desde Chiquinha Gonzaga, no começo, né? Ernesto Nazaré, e vinha. Porque o Regional é meio voltado pro choro, né? Olha que bacana. Nós estamos formatando algumas coisas, Luiz Gonzaga... Faz alguma coisa pra gente ouvir? Será que eu lembro ainda? Lembra? Quero agradecer aqui que nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos gravando esse podcast, esse podcast, nós estamos transmitindo aqui, ao vivo, nas redes sociais, aqui, do Paulo Leite. Isso. Você que está nos assistindo, que puder também nos seguir, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, você pode ir em arroba cantor pauloleite, tá? Nós vamos ter lá muitas postagens, nós vamos ter cortes desse nosso programa do podcast Rancho do Paulão, você pode entrar lá no Instagram ou no TikTok, arroba cantor pauloleite. E agora nós estamos indo lá pra rede vizinha agora, viu? É. Agora vou esperar mais um pouquinho, gente. Muita gente entrando aqui, Joãozinho. Muito bom. O Aparecido, boa noite, meu amigo, sucesso pra você. Isso. Luiz Pompeu. Pompeu. A Baratinha, Maria Rodrigues. Olha que bacana. Muito bom. Muita gente entrando, Goulart. Muito bacana. Muito bem, muito bem. Então, Paulo, nessa trajetória regional, uma música que sempre foi muito bem apreciada pelo público brasileiro, público popular, era uma obra do... Vamos ver se eu consigo lembrar um pouco dela aqui. Uma obra do João Pernambuco. Oh, que maravilha. Podia pegar um pandeirinha pra você acompanhar. Olha, eu acompanhar, hein? Sons de carrilhões. Vamos lá, Joãozinho e Barroso. Vê se eu lembro ainda, gente. Faz muito tempo, né? Ainda com as suíras quebradas agora. Isso aí, Balão, vamos com nós. Que lindo, João. Que maravilha. Que lindo, Joãozinho e Barroso. Lindo demais, João. Ainda com as suíras quebradas agora. Oh, que maravilha, João, muito bonito, que maravilha. Desculpa aí, gente, desculpe aí, coisa, tanto tempo, né, não pega, não toca. Mas a gente tinha essas formações, a gente fazia em duas vozes, o companheiro original tinha violão, viola, sanfona, acordeon, a gente ia montando. E você, como foi conviver com a grande rainha da nossa música sertaneja? Como foi conviver com a Inesita Barroso? O que você trouxe de ensinamentos, o que você aprendeu com ela? Eu sei que foi muita coisa, mas o que você diria para nós, ter trabalhado com Inesita Barroso? O viola é viola em si, foi uma escola, uma faculdade fantástica até, pelo que eu digo, é, no meu privilégio, eu acabei entrando na virada do século, né, aonde pegamos todos aqueles grandes gênios que vinham, que estavam quase parando, desde os primeiros, primórdios, a Tinuco, Tibagi, pegamos esse pessoal todo, Dino Franco. É, isso foi uma honra, né, Dino Franco, Tibagi. Os gênios que tinha, os que estavam começando nessa época, na virada, que a dupla era mais nova. Então, isso foi uma experiência muito fantástica, porque, uma que os camaradas tinham uma qualidade tão grande, artística e profissional, que eles chegavam para gravar o programa, você não sabia nem que música que era. O senhor Núñez sentava lá, bicho, isso aqui, aquilo pá. Que bacana. Então, isso foi uma evolução muito grande. Esse é um aprendizado que serviu muito para a escola, para a vida, para o nosso trabalho, né, que está até hoje trabalhando com música. Isso tomou demais a experiência com esse povo. E o importante é que depois você, você estando na Inesita, isso que eu quero entrar aqui também. Você, você teve o privilégio de tocar com todas as grandes lendas da música, né? Lil e Léo, Zico e Zeca, Pedro Bentes e Zé da Estrada. Conta um pouquinho para mim, como que era conviver com cada um desses. Eu e muitas pessoas que estão aqui, olha, Joãozinho, olha que bacana. Nós estamos aqui gravando esse podcast Rancho do Paulão, hoje o segundo programa. Segundo. Segundo programa e eu tenho a alegria de trazer só amigos. A semana passada nós trouxemos aqui Cacique Pajé, hoje esse grande amigo Joãozinho Barroso. Obrigado, Paulo. E Joãozinho é... Recíproca, é verdadeira. Obrigado, viu, João? E as pessoas, o Joãozinho Barroso, como eu estava dizendo, o que você traria de cada um desses? Você sabe que hoje, se perguntar para mim assim, qual uma das vozes que eu mais admirei na música sertaneja foi de um artista que você teve o prazer de conviver por anos, que é Lil e Léo. Lil e Léo, Lil e Léo. Eu acho que um dos artistas que trazia mais o encantamento do sujeito do interior, aquela voz que eu falo dolente, né? O tipo de sentimental demais. Sentimental, o Léo, ele cantava, parecia... É, eu em casa, eu saio no quintal lá, começo a ouvir, minha mulher pega a minha menininha, fala, ih, Lolo, vamos para dentro que o Paulo vai chorar agora. E o Léo faz. Lil e Léo, tem uma formatação na história deles, que é que, na verdade, a cultura brasileira, os ministros, os entendedores deveriam divulgar isso. Em qualquer lugar do mundo isso seria falado, e no Brasil não é. Ó, a família Paulino da Costa. Seis grandes artistas. Lil e Léo, Zico e Zeca, Vieira e Vieirinha. Nunca existiu isso, né? Vieira e Vieirinha primos, Lil e Léo, Zico e Zeca, quatro irmãos, trabalhando na mesma época, de uma certa forma, produtos diferentes... E todos famosos, né? Então, isso, é isso. Um concorrente do outro, na certa forma, era um produto diferente. E todos os três atingiram sucesso nacional no Brasil inteiro, na mesma época, dentro de um determinado período. Não existe isso no mundo. E detalhe, em uma época que a música, ela era conquistada pelo talento, né? Não existia investimento, não existia grandes projetos. Mas mesmo, além, voltando a isso, mesmo fora, você tem histórias no planeta, no planeta, que tem artistas trabalhando junto, irmãos, né? Tem o B.D.s, tem os Jacksons lá, os Jackson 5 e tal. Mas não três... Mas não concorrentes. Sim. E com sucesso no mesmo tempo, na mesma época. Num país do tamanho do Brasil, que o Brasil é um continente. Você sabe que hoje eu tava conversando, que ela quer mandar mais um abraço, você que é artista, você que tá preparando, que tem sonho de preparar o seu projeto musical. Nós estamos aqui no estúdio Macedônia, do produtor Ricardo Macedo. Macedônia. Macedônia Produções, é onde nós gravamos o nosso podcast. E hoje eu tava conversando com o Ricardo na hora do almoço. Meu pai era da cidade de Andradina e meu pai contava que eles eram mocinhos, né? E o Zika e Zeca foi fazer show no circo e eles foram lá com uma determinada roupa e parou que duas semanas depois tava Andradina inteira vestida igual eles, entendeu? É porque eles ditavam regra, né? Não, e naquela época, Paulo, a diferença era muito grande no seguinte quesito. Você, muito longe de São Paulo, principalmente quem ouvia a música caipira, a maioria longe de São Paulo, nos interiores do Brasil, você só chegava o áudio pelo rádio. Você ligava o rádio e ouvia, você não tinha ideia de como era a imagem da pessoa. E quando o artista chegava na cidade e parava na cidade, né? E até teve um tempo que eles faziam, eles tiravam a foto e faziam um cartãozinho e enviava, enviava pra cidade, pro pessoal, o nego escrevia pra rádio, mandava o postal, eles postavam o cartão. Você sabe que eu tenho uma foto dessa em casa, né? Pra ver a imagem, você não sabia quem era. Eu tenho uma foto dessa em casa, que era do meu pai, meu falecido pai, da dupla Guaraci e Guaraciaba. Guaraci e Guaraciaba. A pessoa tem uma foto preta e branca. Joãozinho, nós estamos aqui transmitindo o podcast Rancho do Paulão, aqui pelo nosso canal do YouTube. E eu quero agradecer que nesse momento nós estamos aqui, olha aqui que bacana, nós estamos aqui ao mesmo tempo, João, conversando aqui com os amigos que estão aqui nas nossas plataformas digitais. Hoje nós estamos no TikTok. E aqui o Marcio José Barcelo. O grande Paulo Inesita Barroso deixou saudades, realmente. Muita saudade, né? Muita saudade, foi única, né? Foi única. Quantas pessoas entrando aqui, ó, a Mailene, a Mailene Silva, João, muitas pessoas, Claudete, Lúcio. Que bacana, muitas pessoas entrando aqui, Joãozinho. E me fala um pouquinho de Lio Léo. Lio Léo. Mas você voltando aqui ao Zico e Zeca, como a coisa era curiosa naquela época, né? Naquela época. Tem uma passagem muito engraçada do Zico e Zeca. É, porque, assim, a qualidade de cantar dispensável. O Zico cantava muito alto, tinha uma voz muito potente. E ele era baixinho, mais gordinho, né? Que os outros eram mais altos. Mas o Zico destacava ali pelo... Ele diz que chegaram num circo, duas sessões, né? Porque o Zico tinha uma capacidade, lotava, fazia novamente o show pro pessoal que ficou de fora de ver. E diz que nessa daí o circo lotou e, como também, naquela época não tinha o recurso, recurso sonoro, recurso de microfones. Quando o circo estava muito evoluído, tinha o microfone. Mas então, só que o povo que estava lá, que pagou pra ver o Zico, o Zico sentava que não dava um pio. Você não gostava nem o respirar da pessoa pra ouvir. E aquele cantor, que naquele tempo você tinha, se não tivesse voz potente, você não chegava, então ele enchia o circo, todo mundo ouvia e tal. Eles entraram no circo, o Zeca contava, era muito engraçado. Começaram a cantar, que tava com a música estourada, o Bem Querer, como tem uma gulia lá em cima, Ah, é, 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 bem querido. Lá no arto. Então, eles cantaram a primeira música, um camarada gritou lá em cima, Ah, bem querido. Aí, vai cantar mais uma, bem querido. Terceira vez, que se fala, ah, não, nós vamos cantar assim, mas, ah, daqui a pouco e tal. E todo mundo ouvia. chegou lá pro final, antes do encerramento gastaram o bem querer, que era o sucesso no primeiro refrão que o Zico mandou lá parou a voz aqui pra introdução do instrumento, o camarada levantou e gritou ah, gordinho, quer casar comigo? não conseguiram terminar o chute são as passagens do circo as histórias imagina o Zico bravo daquele jeito pois é, se acabar eles não conseguiram começar a dar risada não conseguiram terminar o chute você viajou muitos anos com eles? eu tive algumas passagens com o Zico e Zeca mas eu fiquei mais tempo com o Lio e o Léo desde 2002 numa participação que eles foram fazer uma gravação que eles foram fazer no viola ficar lá comigo foi bom é, gordinho numa dessas participações o Lio e o Léo, eles tinham um show pra fazer em São Paulo e naquela época eu tava lá no programa tocando contrabaixo ah, tá no evento que eles tinham aqui tava precisando de um baixista aí o Adão Agrizanes Adão aquele abraço Adãozão, nosso amigo e irmão o Adão tava na na gig deles lá na clube, na banda e o Adão me convidou participar desse show com eles aqui em Guarulhos perguntou se poderia, se queria, foi claro e fui e comecei a viajar com eles desde 2002 foi até o final da da carreira, né até a morte dos dois enfim e nesse tempo você também viajava com o Pedro Bento desde a estrada o Pedro Bento veio um pouquinho depois a gente tinha muita amizade a gente estava no viola mas o Pedro Bento veio a partir do DVD o DVD que eles fizeram o DVD de carreira se eu não me engano foi em 2011 2011, 2012 foi a produção que eles vieram de Mariatti isso, exatamente exatamente foi nesse primeiro trabalho que você começou com eles foi é, eu comecei na verdade assim algumas coisas até tinha feito mas nesse no trabalho do DVD foi um trabalho muito grande foi uma coisa muito trabalhosa pra gravar e quem quem fazia regência pra eles na época não tava bem de saúde tava doente que depois posteriormente eu ia falecer que era o Araguari ah tá maestro Araguari isso e o Clodoaldo Clodoaldo Médiporã Clodoaldo que me abraça também o Clodoaldo me convidou pra ver se eu não podia participar pra ajudar nesse DVD foram foram se eu não me engano 17 músicos no palco era muita coisa pra gravar e fazer tudo ali e eu entrei junto com o Orlando Ribeiro ah que bacana pra fazer isso e a partir do DVD eu comecei a viajar com eles também ô Joãozinho tem muita gente seguindo a gente aqui boa noite meus amigos Hélio de Siqueira boa noite meus amigos a Elza muita gente entrando aqui tudo bem com vocês que alegria que alegria ver quantos amigos aqui assistindo o nosso podcast Joãozinho o pessoal tá pedindo pra você tocar mais uma música igual aquela bonita que você fez lá opa o pessoal pede aqui a gente obedece a gente faz mais uma música linda daquela pra nós aqui uma instrumental é rapaz faz mais uma instrumental bonita pra nós aqui você lembra da época do regional que você fazia hoje eu vou judiar de você Joãozinho você não quer fazer o seguinte você não quer participar comigo e falar é música bonita e cantar uma zinha opa a gente vai já olha que bacana boa noite Paulão avisa o Joãozinho que eu tenho um livro dele e tô aprendendo na viola daqui a pouquinho a gente vai falar também desse projeto do Joãozinho Barroso o lançamento desse livro isso é muito importante vamos conversar sobre ele vamos sim claro então na verdade essa primeira edição como é que é o nome do camarada aí é o Denis Durante Denis obrigado Denis que bacana na verdade a edição desse projeto desse livro eu fiz uma correção apenas uma correção de harmônica de harmonias mas acabou ficou a minha participação mas a partir desse projeto surgiu a ideia de fazer o segundo segundo volume daquela sequência o qual nós trabalhamos juntos e fizemos um livro voltado para os ritmos os ritmos caipiras basicamente totalmente voltado para os ritmos que tem a participação de vários artistas inclusive o Paulo Leite eu não lembro nem a música que eu gravei lá faz tempo esse trabalho tá muito bacana nesse trabalho mas por conta da pandemia ele ficou travado um pouquinho mas agora a gente tá trabalhando depois ele na praça Rogério Souza sou fã do Joãozinho mas quem não é obrigado Rogério obrigado Cristiano Camila Leroy vamos lá vamos lá Joãozinho pra alegrar nossa noite vamos falar de uma música boa então a gente falou em música boa, bonita então aquela enciclopédia da música brasileira falando de Pedro Bento na estrada que nem o Zé sempre falava no palco na enciclopédia da música brasileira uma música muito curiosa porque também é bom que o povo saiba disso na época existiam os festivais e músicas eram selecionadas e tinha uns critérios tinha uns critérios a seguir e tinha a banca julgadora essa música chegou na banca foi reprovada e foi jogada lá fora no lixo o Zé viu pegou e leu a história a letra do índio vago e a cama água de boiadeira foi virando a enciclopédia da música vamos lá Paulão como é que é que tom seria ré é um lá lá antigamente nem sonho existia tantas pontes sobre os rios nem asfalto nas estradas a gente usava quatro ou cinco sinuelos pra trazer os pantaneiros pro rodeio da boiada mas hoje em dia tudo é muito diferente o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia que entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro dos heróis da epopeia que coisa linda cantando cantando acompanhado com o Joãozinho Barroso que coisa linda então essa música foi jogada fora então estava no balde de lixo ali reprovada que coisa terrível e aproveitando e aproveitando Joãozinho eu quero convidar quero convidar todos vocês que estão aqui assistindo o nosso podcast você que é de São Paulo que é da região ou mesmo que seja do interior e queira vir pra São Paulo no próximo dia 18 de agosto eu estarei me apresentando aqui pela primeira vez no Teatro Jardim Sul Teatro Jardim Sul que fica no bairro do Murumbi aqui na cidade de São Paulo as vendas de ingressos do teatro podem ser feitas pela plataforma tiqueteira é só você digitar tiqueteira e vou ter o privilégio de ter grandes amigos nos acompanhando fazendo parte desse projeto maravilhoso entre eles o meu amigo Joãozinho Barroso que estará com nós lá no próximo dia 18 de agosto se Deus permitir dia 18 de agosto no Teatro Jardim Sul no Shopping Jardim Sul no bairro do Murumbi Ricardo Macedo da Macedônia Produções muita gente boa o Ricardo da Batera é só gente boa é só o Ricardo o Joãozinho me fala um negócio como que foi foi verdade que houve um determinado momento no programa do Viola Minha Viola que a Inesita ela não aceitava muitos instrumentos não aceitava teclado é verdade isso ou é lenda? não é verdade é verdade? é verdade na verdade é assim uma bem a Inesita não aceitava foi um consenso que chegaram de focar bem na linha da Viola da Viola Caipira desde ainda do João Carreiro e eles começaram a alimentar uma história para não confundir com o Rock Roll de diminuir os instrumentos eletrônicos e fazer coisa acústica na verdade não era nada contra o instrumento mas foi um ideal que eles trouxeram para fazer instrumentos acústicos coisa ali que compartilhasse principalmente com o lado da música que é pira que é viola e violão e todo mundo gravava desse jeitinho ou teve alguma atrapalhada que acabou? não, todo mundo gravava aconteceram algumas coisas até uma certa época até uma certa época antes ali antes dos anos 2000 lá para trás teve o regional tinha bateria teve guitarra teve teclado ia banda aí depois de um certo tempo nesse nesse estudo que eles fizeram para coisas da música caipira começaram a eliminar os instrumentos que os instrumentos eletrônicos guitarra teclado sintetizados eles evitavam não deixavam entrar e nenhum artista ia com teclado? não, nenhum ia mas existiram alguns casos teve porque aí que acontece a programação o programa de televisão segura que lá vem história é o programa de televisão a gestão está ali na mão do diretor e tem o diretor cada um tem uma visão tem o respeito pela regra mas existem alguns acontecimentos no caso do teve uma coisa interessante tinha uns violas itinerantes que eu cheguei a fazer que gravava-se na cidade no interior fora do teatro e nós fomos teve um que foi gravado em Mairi Porã e um dos convidados era o Sérgio Reis o Sérgio e o Sérgio ele estava com o lançamento estava com a música nova com um projeto bacana e que ele tinha que levar a banda toda e nesse no caso aí da música nova dele o instrumento o teclado era essencial para a música ali sabe? então foi aquela coisa ele falou pô, põe agora não pode pôr teclado e vai aquela briga o Sérgio queria pôr mas não podia a Inesita não vai ver não vai gostar está contra a regra e aquele negócio todo o diretor teve uma uma sapiência conseguiu enganar ela conseguiu driblar a Inesita eles fizeram um cenário cheio de de coisa de mato de um cenarinho ali umas umas árvores uns painéis de como se fosse grama e capim e conseguiram enfiar um teclado atrás atrás do mato atrás do mato do mato do cenário o tecladista ficou lá ele não apareceu na imagem e conseguiram dobrar a Inesita e foi será que ela não descobriu mesmo? ah depois já deve ter descobrido mas aí já tinha já tinha gravado não acredito conseguiram no brinde a Inesita então foi a única vez que o tecladista tocou na floresta é foi foi você acredita ficou igual a foto da timidez do camarada não acredito timidez escondia atrás da árvore foi desse jeito o teclado Joãozinho eu queria saber perguntaram pra nós aqui olha aqui o Hélio de Siqueira olha aqui que bacana o Adriano Joãozinho é fera gosto dele show de músico obrigado o Hélio de Siqueira mora no Rio Grande do Sul cidade de Cristal parabéns gostei muito das conversas obrigado gente obrigado pelo caminho Amarilha falando aqui Chique o Theo top demais Paulão obrigado Marília Rogério Souza sou fã do Joãozinho obrigado Rogério obrigado pessoal pelo carinho o Joãozinho e me fala a história da da como surgiu a a gravação de eu tô até aqui pra quem eu trouxe aqui isso aqui é coleção pessoal minha olha esse aqui na verdade foi o primeiro né esse foi o primeiro esse aqui foi o primeiro é Muniz Teixeira e Joãozinho esse aqui foi o primeiro o segundo eu ia trazer mas eu não encontrei esse aqui é o terceiro esse aqui é maravilhoso esse esse o terceiro tá uma reedição do primeiro e do segundo e mais mais seis músicas inéditas esse CD aqui tem quer fazer um pedacinho aqui da barra pesada eu faço a segunda pra você ué nossa isso aqui tem cordão de ouro barra pesada então isso é uma edição nossa isso é uma reedição do primeiro e do segundo disco esse primeiro na verdade é a história toda aqui depois posteriormente eu venho como Muniz aqui pra gente contar a história da da coisa dupla do disco mas já de antemão esse CD foi um CD em homenagem ao Ronaldo Adriano ah que bacana o Ronaldo foi um grande uma grande luz da nossa história da música tanto a minha quanto a do Muniz porque eu na parte de na parte de instrumental de participar desses trabalhos de estúdio de gravação de discos e na época ainda era disco o Ronaldo foi o primeiro a me apoiar a dar força e mostrar o caminho da onde estudar pra chegar nisso foi o primeiro que me levou pra gravar uma música que a primeira gravação que eu fiz foi no estúdio do escurinho foi a gravação de viola caipira pro Carlito e Badui a dupla Carlito e Badui foi a primeira canção formação original mesmo original original e também com o Muniz na questão de compor a primeira música que abraçou o Brasil inteiro abraçou e tocou de ponta a ponta do Brasil de Sul a Norte foi uma composição do Muniz com o Ronaldo por isso surgiu essa nossa intenção de fazer uma homenagem pra ele essas músicas estão na verdade foi uma ele gostou da ideia achou que daria certo de criar fomentar a história de uma dupla de coisa e nós então começamos com essa homenagem e esse ano aí seu irmão o Muniz Teixeira esse ano seu irmão acertou tudo ele estourou cantaram Minha Vizinha com Teodoro e Sampaio se tiver mulher nós vai tudo com o Ronaldo parceria com o Ronaldo Adriano mas nós vamos vir em outro momento mostrar todas essas coisas aí essas coisas bonitas o pessoal está aqui pra fazer um pedacinho aqui do cordão de ouro Joãozinho cordão de ouro vamos lá se me ajuda eu também adoro esse cara Diogo Rodrigues manda um abraço está dado aqui parabéns Joãozinho obrigado obrigado Diogo eu comprei um violão por causa do Joãozinho que beleza ele tocando no viola mestre que bacana um abraço Rogério eu ajudo você obrigado vamos lá cordão de ouro esse cordão de ouro também está nessa primeira primeiro volume a gente contou com uma ficou muito gratos pela participação do Lilão eles toparam e participaram com a gente ficou muito bacana vamos ver será vai puxar alto assim vai puxar vamos tomar o adom primeiro nossa tem que tomar o adom não tem que ser aqui você faz segunda aquele cordão de ouro que você me deu tirei do pescoço e guardei pra não recordar de um passado tão lindo que a gente viveu passado que infelizmente jamais voltará aquele cordão que ouro me deixa tão triste me faz reviver os momentos de amor com você fui obrigado a guardar para não ter que lembrar das nossas noites de tanto no prazer cordão de ouro pra que recordar se eu agora outro adoro e não pense em voltar cordão de ouro não quero mais te ver pra não ter que chorar quando eu me lembrar de quem me deu você essa é uma obra de Ronaldo Adriano também Ronaldo Adriano Ronaldo Adriano escreveu essa música com quem eu já olhei aqui vamos ver que a gente já responde já veja aí que cordão de ouro Edson Russo e Anaí é o Ronaldo o Edson Russo é filho do Zé Russo pra quem se lembra do Zé Russo da rádio nacional capital rádio record na época dos 20 é a época de ouro fala Zé fala Zé Russo o Edson Russo é filho do Zé nossa que bacana João ô João quem que foi melhor dupla pra você agora eu peguei porque você trabalhou com tanta gente boa você consegue a música é o seguinte a música não tem competição a música não tem competição o DNA da música é o como diz o como é que diz a a a íris do olho a digital impressão digital não tem duas iguais não tem duas vozes iguais não tem sabe então a música é difícil não tem comparação você pode pegar três músicas excelentes aqui pra tocar a mesma música eles vão tocar um diferente do outro você pega três artistas pra cantar a mesma música eles vão cantar um diferente do outro quem foi a primeira voz mais linda que você acha tem as pessoas que a gente gosta tem as pessoas que a gente gosta de gosto mas não é comparação primeira voz mais linda se você pudesse ser hoje você queria ter aquela voz quem que é tem muito sou muito fã do Matias eu era fã da Maraí do chororó primeira voz é o Barreirito né Creone Barreirito do Eto sabe é o do Eto que soa Livi Léo Livi Léo é uma coisa a voz do Léo é uma coisa fora do é difícil é muita gente é difícil escolher um né não é muita gente é um diferente do outro né você vai para as coisas você gosta de ouvir Zé Carreiro e Carreirinho segunda voz Zé Mulato sou fã demais segunda voz quem que sou eu ah então tem vários né começar de lá Zé Carreiro nossa Zé Carreiro Jean Carreiro Creone Belmonte Belmonte Dino Franco Dino Franco sou fã do Dino num tanto que assim o Dino ele tinha uma característica vocal que qualquer pessoa que ele cantasse ficava bonito é ele gravou músicas com o Léo ele gravou com o Moraí ele cantava com o Lio com todo mundo que ele cantava cantou com o Biá e foi embora cedo o Dino né o é o o Moraí foi embora cedo o Moraí foi cedo o Moraí foi cedo é muita gente boa tem a gente eu acredito Paulo que o seguinte eu acho que da a década soma a década de 70 90 acho que foi a década da música no mundo surgiu tantas coisas nesse período vieram tantas tantas coisas que nossa senhora você pode ver que no mundo inteiro tudo que que está de melhor de música no mundo está nesse período e os nossos percursores antes né daqui se falando de se falando de moda caipira o o Tonic Tinoco o Raul Torres que são os percursores trouxeram trouxeram o dueto trouxeram a linha de cantar você falou agora de Zé Mulata e Cassiano o que é aquilo que coisa linda que perfeição que perfeição é um gênio absurdo ele escreve tudo canta é muita gente boa são características diferentes igual esse CD que eles lançaram do meu céu não é não é o céu conforme eu aprendi mas se Deus achar por bem pode me deixar aqui então é isso mesmo armo a rede na varanda afino bem a viola sabia cantar comigo onde a tristeza embola no lugar onde eu quero solidão não me amola quando eu faço um conteado acabou bucla cantarola não é o céu conforme eu aprendi mas se Deus achar por bem pode me deixar aqui nossa isso é isso é poesia pura 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 pois é você vê isso é poesia pura o Zé é genial o Zé é genial é uma coisa fantástica mas o Brasil é muito rico em talento é muito rico em gênio toda hora está nascendo um gênio tem que ser bom demais e é bom com tanta gente aparecendo tanto gênio surgindo você já está indo para quantos anos de carreira com essas pessoas todas na estrada Joãozinho então considerando esse período desse trabalho a partir do viola são 23 23 anos 24 anos trabalhando realmente com os grandes artistas graças a Deus eu tive esse mocoque paraíso mocoque mocoque não está aí firme outra voz incomparável você sabe que eu gosto muito da Jardineira do Adeus eu fico ouvindo muito Jardineira do Adeus que é fato que é um fato a história do Goiás agora ficou mais gostoso o nosso podcast olha aqui não para de entrar gente vai cantar mais forte que bacana que brotas que bacana meus grandes amigos amigos aqui de brota Fábios Basso Neto Basso meu amigo o amor o nome dele aqui é o amor olha que bacana Joãozinho olha que bacana Joãozinho maravilhoso aqui grande abraço meus amigos eu quero agradecer aqui esse aqui é o Ricardinho ô Ricardinho Ricardo Macedo e aproveitar aqui quero agradecer as pessoas que fazem com que esse podcast seja possível quero agradecer aqui ao nosso parceiro pizzaria Lepadan Lepadan que está aqui Lepadan na cidade de São Paulo há 40 anos 40 anos grande abraço meu amigo Paulo quero agradecer também aqui ao meu grande amigo Flávio da FMB produtos alimentícios distribuidora de produtos alimentícios de carne você que vai fazer aí na sua empresa no seu comércio no seu restaurante no seu churrasco você pode entrar em contato aqui olha com a FMB produtos alimentícios carne de qualidade nós vamos marcar para fazer um churrascão vendo ali já enche a boca d'água vixe outro dia não é de ferro outro dia estava outro dia estava aqui na estava em olha que bonita Lepadan que coisa linda outro dia estava quietinho na minha casa terça-feira 10h30 da noite me liga o Muniz Paulinho o que você está fazendo aí eu falei normalmente indo dormir daqui a pouco ele falou não vem para cá que o Joãozinho está de folga hoje terça-feira vem para cá comer um churrasco aqui ficamos até 1h40 da manhã cantando lá tem que voltar Paulo precisamos é só você falar o dia que você está de folga ô Joãozinho eu tinha anotado aqui uma vocês gravaram a música Minhas Lembranças Minhas Lembranças tocou demais essa música também é uma composição do Muniz e o Muniz fala que realmente foi uma forma de retratar realmente a história que vocês viveram no interior lá no Paraná na verdade o Muniz no Paraná porque você já tinha já era de outro estado não eu sou do Paraná na verdade mas por nossa a nossa diferença de idade ele viveu mais essa história do que eu mas do Paraná o Muniz é de Minas ah verdade o Muniz é mineiro por isso que ele é agitado daquele jeito mas é calmo calmo é mas o papai teve essa migração né de Minas para o Paraná então nasceu uma parte da família nasceu em Minas e outra parte nasceu no Paraná eu como eu sou dos últimos eu sou o caçula dos irmãos então já eu já nasci lá vivi mas essa história é realmente o que eles passavam eu não cheguei a pegar porque eu ainda era muito muito criança né cheguei assim a ver as coisas acontecerem mas mas eu não vivi isso no sangue porque ainda era muito pequeno mas ele sim você lembra um pedacinho dela? só um pedacinho só o primeiro versinho para as pessoas que estão assistindo a gente lembrar só um pedacinho se não lembrar aqui nós estamos na nossa casa vamos ver só um pedacinho o papai tinha um pequeno sítio no recanto longe da cidade foi aonde eu passei minha infância e dali sinto muita saudade toda hora me vem a lembrança nossa casa beirando a estradinha lá no fundo o chiqueiro de porcos no pasto a lasão e a vaquinha no terreno os dois perdigueiros que agiam como guerreiros como quando um bicho atacava as galinhas nossa isso é maravilhoso isso é meio que a história mesmo né a convivência isso é maravilhoso a infância crescer assim só que assim lá no fundo o chiqueiro de porcos o lasão não tinha tanta coisa assim não ele aumentou um pouquinho ah sim não tinha o lasão né de ter o chiqueiro mas tinha muito porco ele ia falar um burro e um portinho branco né a lasão também né também não era uma mula né a lasão só no cinema e você veio com quantos anos do Paraná pra São Paulo aí eu vim pequeno eu vim com eu cresci em São Paulo na verdade né eu estudei fiz a minha a minha escola aqui eu cheguei com 6 anos de idade 6 anos de idade você chegou aqui? cheguei em São Paulo nossa mas a origem né ficou não tem jeito que bacana sempre voltando é interessante que eu cresci aqui estudei em São Paulo mas a coisa de formato o sotaque não perde né não perde né que bacana é interessante isso mas é verdade e o Muniz do interior de Minas Gerais né Muniz de Caldas Caldas sul de Minas Gerais sul de Minas da região do papai né o papai em Caldas foi o pai trouxe a herança musical né e o pai sempre a gente sempre se identificou com isso inclusive com a história da Enesita porque a família do pai vem de um pessoal de tradição cultural e folclorista tem um tio nosso irmão do papai que era catireiro vocês faziam muita folia de reis? fazia o pai fazia o pai o irmão dele um dos irmãos tinha um grupo de catira né fomentando a cultura o folclore viajou o Brasil chegou a vir na Enesita com o grupo de catira e o papai com o irmão mais novo meu padrinho cantador tinha um paulista e o papai era fala-se o nome técnico embaixador embaixador de folia de reis mas lá popularmente fala-se mestre o mestre da folia uma função muito tem as pessoas muitas coisas não é divulgada as pessoas não sabem sou folia de reis folia de reis o que que é? é uma tradição muito séria por quê? é contado segundo a história a visita dos três reis magos a criança nascida que seria o menino Jesus sim então o período que se corre de 25 de dezembro é o nascimento até o dia 6 de janeiro esse reamento que é o dia dos reis dos santos reis que se cantam né então a folia transcede exatamente dessa forma você fazer uma peregrinação você passando de casa em casa cantando a folia colhendo colhendo prendas pra festa final que era o dia 6 então os foliões eles ficam do dia 25 até o dia 7 até o dia 6 até o dia 6 até o dia 5 dia 6 é o dia que se reúne e faz a festa só que aí é que pouca coisa que pouca gente não sabe é a folia ela tem o tema ela tem o tema da história da história do nascimento de jesus da visita dos três reis só que em cima desse tema a parte musical da folia no caso do embaixador ou mestre em cada lugar que ele chega ele conta uma passagem uma passagem dos três reis desde quando eles saíram pra visitar pra chegar na gruta que bacana e essa passagem ele tem que cantar o improviso então o mestre da folia de reis ou o embaixador ele faz igual ao improviso nordestino repente o improviso gaúcho ele tem o tema e você tem que formatar as rimas da hora essas coisas pouca gente sabe e o papai era perito nisso quando ele chega nas casas cada fase é um passagem dos três reis você tem que cantar a folia e é um improviso nas casas que chegam igual se faz o repente nordestino igual se faz o improviso no rio grande do sul e esse é o caso da folia de reis ele tem o tema que é visita mas você se improvisa na hora do que o camarada te oferece da forma que ele te recebe e eu vou te dizer que muita gente não sabe disso não sabe exatamente então isso é uma coisa folclórica e cultural que é o caso da folia que bacana então nossa família já vem dessa origem e o pessoal realmente não sabe é mais uma coisa da cultura brasileira que o povo não sabe muitas pessoas não sabem dessa história e você que está gostando aqui do Rancho do Paulão você ainda que não está inscrito no meu canal corre lá curte aperta o sininho para receber as notificações dos próximos programas e segue a gente aqui para que a gente possa mandar conteúdo para vocês toda semana um artista toda semana um entrevistado aqui é o verdadeiro podcast caipira o verdadeiro podcast onde só canta aqui canarinho do peito amarelo aqui essa frase aqui foi roubada do Marcelo Costa lembra disso é o Marcelo sabe que outro dia eu fui gravar um programa de televisão e aí para a minha grande alegria para a minha grande alegria eu encontro com o Marcelo Costa as pessoas mais novas os amigos de boa as pessoas mais novas os novos que gostam da nossa música da música sertaneja Marcelo Costa foi o grande apresentador da música sertaneja do Brasil é do Brasil por quase 20 anos o Marcelo era o horário que tinha a maior ibope da TV Record na época nossa especial sertanejo especial sertanejo era o sonho de todo grande artista especial sertanejo citando mesmo que não seja do ramo mas chacrinha bolinha especial sertanejo viola me viola eram os programas musical da TV e encontrei o Marcelo e o Marcelo que falava aqui cantam os canarinhos do peito amarelo né de fato aproveitando que eu lembrei que eu estava no interior eu quero mandar aqui um grande abraço para os nossos amigos de Arthur Nogueira Arthur Nogueira eu quero agradecer no próximo dia 4 de agosto eu estarei lá em Arthur Nogueira apresentando um show lá no primeiro boteco sertanejo deixa eu ver aqui Joãozinho estaremos juntos estaremos juntos no Clube Floresta Clube Floresta em Arthur Nogueira e vai ser um show bom hein vai ter lá é vão ter três shows o nosso show vai ser o show de encerramento às 11 horas da noite dia 4 de agosto eu espero vocês em Arthur Nogueira Arthur Nogueira é uma terra muito forte musical tem muitos músicos bons tem um grupo tem uma banda de tem mais de 30 anos se eu não me engano chama-se Apocalipse banda de baile de baile é de Arthur Nogueira é de Arthur Nogueira Arthur Nogueira Apocalipse é vai estar lá Pião Carreiro e Praiano isso isso bom estar lá festança das mió das mió de bom vamos chegar lá nós só vai embora três dias depois esse de Itália Mineira é dos mió esse é dos mió Joãozinho o aquele aquela roupa de mariachi do Pedro Bento Zé da Estrada como eu aquela história ali curioso também é curioso aquilo foi foi uma foi um empresário que teve aquela ideia foi o Pedro Bento foi o Zé da Estrada aquilo foi muito interessante o Pedro Bento ele se apaixonou o Pedro o Pedro ele se apaixonou pela cultura mexicana desde quando ele foi assistir uma turnê aqui no Brasil do Miguel Aceves Merria nossa não acredito que você sabe qual que é o maior ídolo da minha mãe é Miguel Aceves Merria pois é o Miguel quando esteve aqui no Brasil o Pedro acompanhou alguns shows alguns eventos já se encantou de cara e ele começou a trazer essa ideia teve um teve gente que relutou contra no começo é normal mas ele criou a ideia e eles começaram a fabricar o chapéu o estilo o Celinho o Pedro Bento era da Estrada de Celinho até o Célio o Célio Bianchi que é o filho do Celinho um abraço acompanha nós aí e o o Pedro teve a ideia de começar a tentar formatar isso aí e o Celinho começou a fazer uns chapéus chapéus de palha abriu uma aba grandona ia colando fazia aquele negócio esquisito pintava pintava com tinta guache ali eles saíram para um circo tomaram uma chuva a tinta escorreu tudo assim em cima do que ano eles começaram a fazer isso ah isso foi ah faz eu não sei de precisar um ano não não sei de precisar um ano não mas no final dos anos 60 eu imagino ah então nessa época eles já se vestiam como mariachis já tanto que tanto que depois foi evoluindo começaram a procurar os trajes e fazer o formato mariachis mesmo o chapéu no o chapéu no canela aí já começou a fazer um trabalho mais e começou a dar certo a gravar as rancheiras versões e estouraram com rancheiras as leis boiadeiro a serenata 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 da lua lá enfim então deu certo deu certo a história e eles tiveram a vida inteira essa depois disso traçaram a carreira pra isso tanto que tem um fato curioso que eles na 70 na copa do mundo de 70 eles foram convidados pra acompanhar a seleção brasileira até o aeroporto pra subir no avião lá eles tocando como a copa foi no México que o Brasil foi tri eles foram convidados pra ir porém o Zé não quis o Zé tinha um compromisso num circo não foi eles iam levar a seleção pra embarcar e receber a seleção quando voltasse e o Zé no Rio de Janeiro o Zé da Estrada não foi o Zé não foi se tivesse ido o Pedro foi? não não foram precisava do grupo era o grupo ia tocando você vê como é como é como é diferente como é diferente quando que um artista hoje né ia perder um momento desse né de receber a seleção se tivesse ido a seleção voltou tricampeão do mundo ele com o Pelé nossa gente pois é são curiosidades na época faltava entendimento acho assessoria enfim é por isso que eles optaram por não ir ou às vezes a necessidade mesmo do artista de não poder realmente faltar com aquele show porque tinha que fazer mas você vê que na época você vê que na época embora eles estando ali ainda não tinha o prospecto de mídia estando fora mas eles já foram notados nesse perfil dos mexicanos na época aqui não tinha muita coisa nesse sentido então o Pedro foi grande foi grande sorte nisso né isso foi obra do Pedro Bento nossa gente eu não sabia dessa história eu não sabia dessa história da seleção brasileira foi em 1970 então eles já estavam nesse projeto então eu digo pra você que imagino que nos anos 60 ali quando o Miguel esteve por aqui que eles começaram com essa ideia do lado mexicano e foi até o final esse DVD foi feito e você trabalhou com eles até o último dia nós fizemos em 2014 nós fizemos uma turnê nos Estados Unidos tocando pros mexicanos você ficou quantos dias lá? nós ficamos cinco dias cinco dias você lembra as cidades lá? lembro lembro nós locamos em Long Blash Long Blash uma cidade de de Nova Jersey tá mas fomos pra Nova York rodamos rodamos ali tocamos em Nova York tocamos em Manhattan na ilha de Manhattan e tocamos num ginásio em Long Blash na comunidade mexicana mexicana olha isso que fantástico foi o grupo foi o mariachi eu tô falando gente Joãozinho é história pura enciclopédia da música sertaneja só que essa enciclopédia não foi não foi lida essa enciclopédia ele viveu realmente é de fato ô Joãozinho tô tô falando aqui tá dando vontade tu quero 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 mostrar pra vocês aqui olha só te apresentar aqui nosso parceiro aqui no programa Rancho do Paulão maravilhosa aqui ó Cachaça Dom Dourado Cachaça Dom Dourado você pode entrar no Instagram Dom Dourado Cachaça Dom Dourado que você pode entrar em contato lá e não vai se arrepender Joãozinho Joãozinho não gosta muito mas eu falei pra ele que depois eu vou vou apresentar pra ele pra ele ver se presta então você sabe que a nossa cultura a nossa cultura europeia e indígena né a gente tem uma então principalmente ali no norte paranaense nós nessa questão dos índios a gente tem um um costume adotado de uma educação que se você tá na casa da pessoa ela te oferece o que é feio você negar hoje eu tô aqui em sua casa eu tô no Rancho do Paulão por isso que você não vai negar tá bom essa é uma uma formação indígena então eu não posso negar a raça mas que alegria João de você tá aqui com a gente eu quero eu quero agradecer muito muito mesmo de você tá com a gente outro dia outro dia foi muito engraçado que nós estávamos lá o Joãozinho acompanhando essa grande cantora da música brasileira que eu vou trazê-la aqui com toda certeza Adriana Farias Adriana Farias era o teu prazer de estar com a Adriana aqui o Joãozinho tava acompanhando a Adriana e eu estava lá no programa do Kleber Kleber meu carinho a você meu carinho Tonho meu carinho menino da porteira e a toda a produção da TV Aparecida pelo carinho com que tratam a nós artistas né exatamente eu brincando e eu brincando com o Joãozinho lá e o Kleber perguntou vocês se conhecem faz tempo aí o Joãozinho começou a rir né a gente se conhece acredito que aproximadamente 40 anos eu tinha 10 anos de idade eu ia na casa do Joãozinho é verdade eu ia na casa dele uma família maravilhosa jogava bolinha de gude ainda todos os violeiros todos os cantores né nós íamos lá e meu pai levava eu na casa do Joãozinho pra gente passar lá o final de semana brincando cantando né era maravilhoso maravilhoso demais né pois a vida a gente é interessante né o mundo como é que a música une né as pessoas a gente na época e não afasta né porque mesmo fazendo outras coisas você continua a gente acabou ainda pegando um certo tempo na vida que acaba nos encontrando por uma razão por outra distancia um pouco dessa forma mas depois fica unido pela música né a música é maravilhosa é verdade quem une pela música não desune nunca mais você ouviu né Macedônia você está morto nunca mais para de vir aqui você falou um negócio bacana olha aqui você falou que quem une pela música aqui isso aqui é a nossa escola né Associação Brasileira dos Artistas Sertanejos aqui na capital da Viola de Osasco nosso grande amigo o presidente antes de nós chegar em São Paulo 75 Rock Prata Rock Prata que todos os artistas aqui da grande São Paulo iniciavam a carreira lá no Abas né exatamente muitos artistas muitos artistas né campeonatos do Abas que tinha tem mais uma história mais uma historinha rapidinha pode contar tantas que você quiser uma questão do Abas o Abas chegou a ter visita de grandes grandes nomes da música grandes poetas inclusive o Zé Fortuna Zé Fortuna visitou frequentou o Abas aqui em Osasco ainda no tempo do Fusco né estava na gestão não sei mas numa dessas vindas para o Abas para Osasco tinha chovido muito e tem um rio um riozinho que desce ali para o sentido de Osasco passa para o tal da vila Rochidale e vai cair no rio Tietê e esse rio estava com a conexão ali com a enchente tinha um problema e o Zé presenciou esse problema e daquilo ali ele escreveu simplesmente o riozinho a música riozinho a música riozinho saiu da cidade de Osasco o Zé Fortuna vindo no Abas o rio estava com a enchente ficou vendo aquele negócio do rio o rio enchente e já começou ali eu achava que a música riozinho tinha sido feita no interior não a ideia saiu dali ele começou meu rio pequeno braço líquido dos campos ele deu um enchente lá deu uma confusão pra ponte enfim não sei o tamanho da confusão Tony Gomídio ainda está aí presente ele presenciou essa história ele deu prova viva Tony grande abraço meu amigo Tony Gomídio eu Tony Gomídio quantas vezes a gente ouvia o programa do Tony Gomídio à noite o Tony foi o fino da música sertaneja abrindo o baú abrindo o baú o fino você lembra disso? exatamente lembro abrindo o baú no fundo do baú só raízes até nesse 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 álbum aqui é tem nós gravamos seis músicas inéditas e o restante é uma releitura e tem uma música aqui que é a autoria do Tony do Tony e do Goiá Joãozinho fala pra essa câmera aqui por favor deixa o seu telefone de contato pra quem for contratar o Joãozinho pra quem contratar os shows do Joãozinho pode contratar em dose dupla pode contratar o Joãozinho como dupla pode contratar o Joãozinho como músico pode contratar o Joãozinho só pra contar a história ele me leva junto pra convencer o rasco não tem problema e tem que oferecer um mimo também na casa o mimo pode ser a cachaça dom dourado aí pronto 011 981517878 meu telefone pessoal comercial também 011 981517878 pra quem tá mais voltado pras redes sociais eu já tô ficando meio antigo pra isso não lendo bem mas tem tem um instagram Joãozinho Barroso Oficial né Joãozinho Barroso Oficial e tem o facebook violonista Joãozinho ô que maravilha João olha aproveitando vou vender meu peixe posso? claro aqui olha deve quem quiser levar o Paulo Leite pra sua cidade pra sua festa muito fácil também já leva o Joãozinho junto é muito fácil operadora 11 aqui olha nosso telefone 983157709 pra levar o nosso show pra sua cidade também muita música também quem quiser gravar fazer a gravação de uma música fazer um videoclipe fazer uma produção musical nós estamos aqui no Macedônia Produções estamos todo mundo junto aqui todo mundo liga pra nós tudo em família eu preciso pagar as contas que as meninas estão dando muita despesa quanto mais elas crescem mais gastam se quiser gravar um modão de viola de qualquer estilo fala com nós pelo telefone estamos aqui juntos e aqui eu tenho certeza que aqui você vai ficar feliz e saindo material novo pra quem comprou o livro tá vindo material bom se Deus quiser logo já vai estar na praça e vai estar onde? nas plataformas digitais? também então a gente nós vamos agora sentar pra finalizar esse trabalho que infelizmente por conta da pandemia travou um pouquinho na questão de edição na questão de liberação de música e todos esses problemas esses problemas que envolvem em volta da prática do acontecimento os burocráticos essas coisas todas então mas agora já tá já tá encaminhando se Deus quiser e o Paulo Leite tá lá cantando um modão bonito como nós distribuímos por ritmo Paulo você cantou um rasqueado você lembra a música? eu lembro não lembro quatro estados nasci em Goiás é verdade não lembrava mais não lembrava é verdade como você disse realmente a gente começou antes da pandemia foi foi antes infelizmente tivemos tivemos esse acontecimento do mundo né o dois mil e vinte abalou o planeta mas Deus quiser também eu quero antes de dar aqui um grande abraço a você eu quero agradecer aqui a quem permite que que o rancho do Paulão esteja em pé quer agradecer a Zemela Imóveis você que procura um imóvel lançamentos imobiliários apartamentos aqui em toda São Paulo e grande São Paulo você vai assistir aqui os nossos patrocinadores Zemela Imóveis uma imobiliária que atua principalmente no ramo de lançamentos imobiliários e quero agradecer também aqui ao meu grande amigo doutor Valnoy da imobiliária Almeida e Flores há cinquenta e cinco anos no bairro de Pirituba fazendo a administração de imóveis de todo o bairro de Pirituba cinquenta e cinco anos hein isso não é pra poucos não cinquenta e cinco anos aqui Almeida e Flores doutor Valnoy atuando no mercado imobiliário de Pirituba e região Joãozinho quero deixar meu muito obrigado de coração muito obrigado vou esperar de verdade que você volte aqui com o Muniz Teixeira pra gente fazer aqui um programa fazendo todos os sucessos de Muniz Teixeira e Joãozinho e são muitos viu Leitão Apururuca Guadalupe eu sei tudo eu sei mais que você é verdade é verdade mas obrigado Paulo foi um prazer foi uma honra a gente tá aqui no Rancho do Paulão bonito parabéns Deus abençoe e continue cada vez mais firme o Rancho cada vez mais esteio né e voltaremos voltaremos é um prazer quero que você contasse mais histórias trazer mais notícias a toda a família mineira toda a família paranaense nossos amigos do Paraná muito obrigado pelo carinho que Deus te abençoe pra nós obrigado gente nosso muito obrigado pra vocês mais uma quarta-feira que a gente finaliza aqui feliz com esse ícone da música sertaneja como eu disse aqui com certeza o músico mais amado do Brasil tenho certeza disso você sabe só pra terminar aqui uma vez você não vai lembrar disso o Joãozinho lançou esse CD aqui eu acho e eu e o Muniz e o Joãozinho fomos pra um programa de rádio rádio Tupi nós estávamos lá na Rádio Tupi Avenida Paulista aqui na cidade de São Paulo e o Joãozinho no auge lá na Coinesita todo domingo fazendo programa Viola Minha Viola o Joãozinho não podia nem andar na rua eu e o Muniz entramos lá eu tava lançando acho que meu terceiro CD faz uns 15 anos sei lá aí começamos lá duas horas de programa acho que a gente recebeu lá o Radialista recebeu acho que uns 30 telefonemas ele recebeu 30 telefonemas 34 era pra falar com o Joãozinho aí eu falei pro Muniz o irmão dele falou Muniz vamos tomar café lá embaixo quando terminar o programa a gente volta pra buscar o Joãozinho porque ninguém nem sabe que a gente você lembra disso? é verdade não era o Samuel Gonçalves é porque você tinha uma evidência tão grande ali e aquele tempo era telefonema hoje aqui nas redes o Ricardo já subiu falei pro Muniz vamos dormir só dá o Joãozinho aqui João abraço meu amigo obrigado pelo carinho viu? obrigado pelo carinho de todos obrigado aqui meus dois irmãos aqui os dois Ricardos que estão aqui os dois Ricardos muito obrigado pelo carinho Deus abençoe todos vocês e quarta-feira nós estaremos aqui novamente com o Rancho do Paulão um abraço pra vocês muito obrigado